Gente, começando mais um vídeo de Xenoblade Chronicles 2 apresentado por mim, Alice Cunha Seja muito bem-vindo, peço desejar que você deixe o like e que você se inscreva no canal Falar aqui com o Insoid Falar a conversa aqui para o vídeo ser curto Quest, Cargo, Escort Sim Que ataque, por lembrar I guess I really am the best No, we lost the upper hand I guess I really am the best Vamos lá Vai comendo o Ramundão 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 Quest completado Não tem mais quest Não tem mais quest É, não tem mais quest Vamos para quest primária Estou perdido aqui, velho Estou perdido aqui, velho Pete de ti O Ramundão Achei a quest primária. Não tem mais nenhuma quest secundária, né? Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscrevam no canal se você não estiver inscrito, sigam-me no Twitter, Facebook e até o próximo vídeo.